Estamos de volta, deixa eu mandar um beijo pra Isabela, que é filha da Alessandra, tá acompanhando a gente, essa princesa linda, um beijo e também pro pessoal de Fernão Velho, Juarez Lopes, abraço pra mãe dele também, Maria, beijo gente, quem tá na nossa live acompanhando. A gente continua o bate-papo sobre o Café da Linda e a gente viu imagens, né, lindíssimas das cantoras, queria que você fizesse o convite, reforçasse, passe as datas. É todas as quintas, essa quinta amanhã não vai ter, mas por conta até dessas chuvas de segunda-feira, mas na próxima quinta é lá em Nicodera e Ana Galgani, no Café da Linda, a partir das 19 horas. Entrada? É a entrada franca. Franca, gente, pra poder ver essas lindas. A gente só tem o couvert, que a gente coloca, é um couvert de 10 reais, mas a gente tá lá com todo o Café no Foyer, que tá aberto lá pra receber todos vocês, vão lá, vão prestigiar os nossos artistas que eles merecem, todas as quintas até 15 de março. Sempre no mesmo horário? Sempre no mesmo horário, enquanto o Teatro Deodoro tá de recesso e retoma as suas atividades e a gente retoma também, com certeza, com um grande show com todas essas artistas que estão passando pelo Café da Linda. Muito bem. Vamos ver então as imagens? Vamos. Volta aí pra gente ver como foi um trechinho do ano passado. Vamos. 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 Voz maravilhosa, Wélgia. Lindo, é lindo. Esse ano, muitas delas estarão? Todas estarão? Olha, todas elas vão estar, eu acho que com exceção de umas duas que não, mas a maioria vai estar lá, sim. É um projeto genuinamente alagoano, vale muito, as obras do Macklin também são uma inspiração incrível. Então, a gente buscar o que a gente tem de melhor e o que a gente tem aqui dentro é o que vale. Então, vamos prestigiar, porque a gente tem um naipe fantástico de artista. Forte. Aqui é um da dança. Olha, quero te agradecer demais, portas abertas, certo? Obrigada. E eu já deixo o convite pras cantoras virem, pro tudo de bom. Vamos, vamos trazer a line com o Dery e a Galgani aqui, com certeza. Vamos combinando, a gente vai conversando, fechou? Fechou, obrigada. Obrigada pela presença. Dudu, meu amor, obrigada, tá? Eu que agradeço. Por dançar lambada aqui. Tava um pouquinho dura, né, gente? Mas depois eu vou me soltar, tá? Vou começar a treinar. Quem quiser te seguir, Dudu. Underline Dudu Ribeiro. E o Instagram do evento é Zepare de festa, né? Sim. Parque oficial, beleza? Não perca o evento Agita Maceió, dia 9 de fevereiro, no Maceió Shop. E lembrando, gente, e lembrando que inscrições do TDB Dance, hoje, até hoje, dia 30, não é isso? Eu tô perdendo o tempo. Dia 30, tem que fazer a inscrição. Use a hashtag TDB Dance, publique seu vídeo e venha participar. Estreia dia 5. 5 de fevereiro, Dudu é um dos jurados, né, Dudu? Estarei lá. Não tenho vergonha, perca a vergonha, né, Dudu? Sem vergonha. Sem vergonhinha, né? Beijo, lindão. Beijo. Beijo, meu amor. Beijo. Pra você de casa, aquele beijo carinhoso. Você fica agora com o Lauro Lima e o Plantão Alagoas. Os principais destaques. Tenha certeza, você só vê agora com ele, Lauro Lima. Porque o cancão vai piar. Tô sabendo já, viu?